Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, uma nova lei aí que pretende viabilizar o real digital já começou a tramitar Então em breve teremos uma nova moeda aqui em Terras Tupiniquins, no Brasil Bom, antes de tudo gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Caso você queira conhecer, acesse aí que é o tutorial completo Então, dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria que foi publicada no CoinTelegraph E olha só, senadora Soraya Troniki, até hoje eu não sei o nome dessa manhã Protocolou um projeto de lei complementar que pretende estabelecer as diretrizes que autorizam o Banco Central do Brasil A emitir o real digital, a versão digital da moeda soberana nacional O PLP 80 barra 23, 2023 aliás, protocolado pela senadora, pede alteração na lei 4.595 E ao atualizar a lei, autoriza o BC a emitir a moeda nacional no formato digital dentro dos limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional A moeda digital emitida pelo Banco Central do Brasil será disponibilizada pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central no Brasil Nos termos da reglamentação do Conselho Monetário Nacional Então temos uma nova moeda aí, e para ser bem sincero, eu penso que existem diversos benefícios que serão apresentados diante dessa nova moeda Essa nova era financeira, essa nova ordem financeira que está se estabelecendo no Brasil e no mundo Porém, teremos vários problemas em torno disso Claro que aqueles que têm ideais progressistas, socialistas e comunistas Eles acham esse tipo de ação muito positiva Porque a partir de agora, os cidadãos serão cada vez mais vigiados, catalogados e registrados de acordo com cada ação que seja realizada Já aqueles que têm ideais mais conservadores ou principalmente libertários vão achar isso daqui algo horrível Então diga-se de passagem, quando você pega o conjunto da obra, que é o PIX, que é a estrada pelo qual o Real Digital vai trafegar mais o Real Digital Você vê aí diversos benefícios, porque as transações vão ser bem mais rápidas É bem mais seguro você operar no digital ao invés do físico Não tem mais taxa de DOC, TED, 24 horas por dia, todos os dias Acabou com essa história aí de débito, nem se usa mais débito, o negócio é PIX Claro que ainda tem gente que usa, mas no contexto geral, eu penso que o débito vai parar de ser usado rapidinho Isso daí não vai demorar E no fim das contas, em período anterior, você poderia ter o governo na sua cola bloqueando o seu dinheiro Vendo quanto você tem na conta e tirando da sua conta Só que até então, havia necessidade de uma ordem judicial para isso Havia necessidade do Estado chegar e apresentar argumentos para um juiz Esse cara está sob investigação, existem indícios de que ele está fazendo coisa errada, enfim E com base nisso, então o juiz decidiria por quebrar o seu sigilo bancário, bloquear seus bens e tudo mais Ou não, tá? Só que a partir do momento que você já aceita o trabalho com PIX Sem a necessidade de prova ou indício de irregularidade proferida ou feita por você O Estado já pode bloquear, já pode ver o seu dinheiro Naturalmente, quando você usa o PIX, já pode ver o seu dinheiro Já pode bloquear e até mesmo cancelar a operação e tirar o dinheiro de você Isso daí é uma coisa que você concordou no momento em que você aceitou os termos e condições do PIX Claro que o problema não é diretamente o real digital É apenas uma moeda digitalizada O Estado poderia fazer isso de uma forma descentralizada? Poderia, só que eles querem estar no comando de tudo Sem contar que em períodos anteriores, quando você precisava imprimir dinheiro Literalmente tinha que ter o papel específico, tinha que ter a impressora E agora quando quer gerar mais dinheiro, basta só um código lá E pronto, já gerou até uma casa decimal a mais Até um zero a mais na quantidade de dinheiro que existe aqui nas terras tupiniquins Claro que isso daí é uma tendência mundial, não estou falando que não vai acontecer ou que não deve acontecer Eu penso que não é o melhor pra gente, mas é o caminho que a gente está seguindo E a gente não tem nem como lutar contra isso Do meu ponto de vista, não tem como falar assim Ah, eu não vou aceitar Pô, a hora que você sair na rua com papel moeda e ninguém vai aceitar o dinheiro de papel Não ter troco pra você, você vai fazer o que? Então eu penso que a gente tem que pelo menos entender essa história Saber como as coisas vão funcionar pra estarmos preparados Por isso que eu acredito que Bitcoin e as criptomoedas são a única possibilidade que a gente tem Verdadeiramente de liberdade financeira Porém, ainda assim, pode chegar um momento em que o Estado burocratize demais o acesso ao Bitcoin E daí você não vai mais conseguir ter acesso nem a essa liberdade financeira Ah, mas quero ver pegarem os meus Bitcoins Eles não pegam os seus Bitcoins, eles podem apenas privar sua liberdade Tirar seus bens, tirar seu carro, tirar sua casa Daí o que você vai ter que fazer? Vai viver sem ter bens no seu nome? É isso? É uma vida assim que você quer? Então não tem uma alternativa que seja realmente satisfatória Nessa situação de como o mundo está caminhando E agora temos mais aí essa determinação que em breve já vai estar rolando Às vezes até na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui já foi vontade, já está tudo certo Na hora que esse vídeo estiver sendo publicado E a coisa já vai estar rolando Mas em tese, em tese, tecnicamente o Real Digital só vai funcionar a partir de 2024 Pelo menos é o que oficialmente indicam, tá certo? Então o que você acha a respeito desse assunto? Coloca aqui nos comentários e deixa um like no vídeo Assim você me ajuda bastante Valeu, até mais E aí E aí Obrigado.